Oi meus amores, nesse vídeo eu trago pra vocês resenha e tutorial de uma make muito especial usando a nova palitinha de sombras da Too Faced, a Born This Way Sunset Strip que acredito eu que em breve estará em terras brasileiras Continua nesse vídeo se você quer saber tudo sobre essa palitinha Mas como vocês já sabem, eu preciso fazer meu apelo e pedir pra você se inscrever, você que ainda não tá inscrito no canal Já faz isso agora pra você não esquecer depois, já curte esse vídeo e ative o sininho de notificações Aproveito pra deixar o meu arroba aqui do Instagram pra vocês também me acompanharem por lá Essa palitinha aqui eu comprei na Sephora lá de Portugal e eu amei as cores da paleta Vocês sabem que eu gosto muito da Born This Way tradicional né, a primeira mais rosé Achei lindíssima essa embalagem, muito bonita E eu fiz questão de trazer a antiga aqui, que vocês sabem que é uma paleta que eu indico muito e uso muito nas minhas clientes Ela é muito coringa, muito pigmentada, sério, eu indico ela, não é publi tá, não ganho nada por essa aqui Mas eu indico realmente porque é uma paleta de sombras muito, muito coringa Vamos abrir então a Sunset Já gostei de cara porque tem uma sombra bem escura aqui Não é preto, é tipo um grafite Mas eu adoro quando vem sombras bem escuronas E a gente conta aqui ó, com alguns tons mais de marrom e alguns mais pro vinho Que eu gosto bastante, tá super em alta E vocês não vão acreditar Ela tem cheiro, ela tem um cheiro incrível Eu lembro que quando eu fiz a resenha dessa aqui, eu cheirei porque geralmente as paletas da Too Faced tem cheirinho E essa aqui veio porque essa não tem Aí eu falei, nossa podia ter um cheirinho né, mas essa aqui tem cheirinho Obrigada Too Faced Vamos comparar agora as duas paletas Eu vou colocar aqui uma em cima da outra Elas parecem parecidas Elas parecem parecidas Mas elas não são, de verdade Eu sinto que aqui tem tons mais pro bronze, sabe? E a de cima, quase todos os tons são bem rosados Ó, cheguei mais um pouquinho próximo pra vocês verem Essa aqui é a antiga E essa aqui é a nova Eu vou pegar, nossa, que delícia a textura dessa sombra Olha que linda Eu vou pegar alguns tons aqui ó Olha que lindos Os pequenininhos são os tons cintilantes São as sombras especiais né Eu vou passar aqui na minha mão pra vocês verem Aqui é o dedinho Ops São muito pigmentadas Adorei as cores Eu senti muita diferença Da textura desses pigmentos prensadinhos A outra é muito pigmentada também Mas eu achei essa aqui mais macia Quando eu passo o dedinho E fiquei muito curiosa nessa aqui ó Vocês conseguem ver que ela é bem molhada ó Nossa, que lindo Lindo, lindo, lindo Vamos ver Essa aqui ó Meio que um dourado Meio... Não, é um champanhe, vai Eu não faço ideia do que eu vou fazer aqui Eu olho pra todos esses tons E eu não sei o que fazer Acho que eu vou sair um pouco da minha zona de conforto E vou arriscar numa maquiagem mais vinho Quem sabe? Pode ser né? Gente, acabei de voltar aqui pro vídeo Eu não sei porquê Mas eu sinto no meu coração Que eu preciso compartilhar isso com vocês Desculpa tá fazendo isso no meio de um vídeo De maquiagem Mas eu... Eu preciso compartilhar isso com vocês Hoje de manhã Eu... Orei pra Deus E eu pedi... Eu pedi muito Eu falo assim Deus, me responde Fala comigo Eu preciso saber se você tá comigo Eu preciso entender Algumas coisas É... E aí eu postei No meu Instagram Eu postei bem assim Preciso falar com o Espírito Santo Me indiquem louvores Nossa, muita gente me mandou louvor Muita gente E aí eu comecei a ouvir os louvores Eu orei Falei com Deus E tal E aí eu comecei a gravar aqui pra vocês E parei Pra eu fazer o olho Porque eu queria fazer um olho E depois voltar Pra fazer isso junto com vocês Aqui pro canal Gente, eu tava Na metade do olho Assim, fazendo o olho Pousou uma águia Aqui na varanda Na minha casa Eu moro no 18º andar E eu quase nunca gravo Na sala Eu sempre tô gravando no quarto É que o último vídeo Eu gravei aqui E eu gostei muito Da qualidade que ficou a imagem E eu tava aqui Eu tava aqui na sala E a águia Pousou Ali Gente, na hora Eu me arrepiei Eu me arrepiei muito Eu me arrepiei muito Eu falei Meu Deus O que que é isso? E eu gravei a águia Pousada na Na minha varanda E eu senti muito No meu coração Que era uma visita Pra mim de Deus E eu tô compartilhando Isso com vocês Porque eu acredito Que foi um testemunho Foi uma resposta de Deus E aí eu fui pesquisar Qual era o significado Da águia E aí tá escrito assim A águia representa A proximidade de Deus Considerada mensageira divina Representa Proteção espiritual E no cristianismo Representa O poder de Deus Enfim Eu tô compartilhando isso Porque Simplesmente Deus acabou de Aparecer na minha frente E eu tô sentindo Muita paz no meu coração E eu senti que eu precisava Compartilhar isso com vocês A não ser da sua religião Eu não sei se você acredita em Deus Mas se eu tinha Um pouquinho de dúvida Eu acho que essa dúvida Se encerrou hoje Porque Eu pedi muito Eu pedi muito Pra Deus Me fazer uma confirmação E Ele fez Então Acredite E continue pedindo direção Continue falando com Deus Que Ele vai te responder Depois De eu acabar de dar Meu testemunho Pra vocês Eu vou Tentar dar o meu melhor aqui Confesso que eu tô ainda Muito emocionada Com o que aconteceu agora Mas Vamos lá né Tem um vídeo Pra gravar E um tutorial Pra fazer pra vocês Eu tô apaixonada Pela paleta Eu gostei muito E eu resolvi fazer Uma proposta mais diferente Como eu falei pra vocês Sem muito brilho Um pouco mais Pro vinho Pro berinjela E eu gostei bastante Das cores Que vieram aqui na paleta Eu vou começar Com esse tonzinho aqui Butter Pecan E eu vou aplicar Só aqui no comecinho Com o pincelzinho Língua de gato Esse aqui É o 09 da Oceane Eu deixo bem pigmentadinho Ó Ele é bem laranjinha Tá vendo? É uma graça Aí eu venho Com outro pincel Esse também é o 0 É 02? Esse é o 12 Da Oceane também E pego a Golden Hour E aí eu vou passar Aqui no meinho Da minha pálpebra Agora eu vou pegar Esse pincelzinho aqui Que é um pouquinho Mais gordinho E pegar Esse aqui ó Chai Time Tiro o excesso E aí eu vou depositar Só aqui no finalzinho Do olho Gente Essa paleta Ela é tão cheirosa Eu fico colocando ela Perto de mim Assim Vocês não estão entendendo É muito cheirosa Bem marcadinho, né? Mas calma Não vai ficar assim Vocês perceberam Que nesse olho aqui Eu não subi tanto Tá um olho mais alongado Não muito esfumado Pra cima Tô gostando bastante De usar ele assim Aí aqui ó Eu já vou dando O formatinho Que eu quero Com a mão bem levinha Só esfumando As bordinhas Não precisa pegar Mais produto Pra não ficar Muito marcado Agora eu vou pegar Esse pincelzinho aqui Chanfradinho Esse é da Macrylan A35 É um dos meus favoritos Pra esfumar E aí Eu vou pegar O tom Golden Hour E o Pecain Butter Pecain Misturar os dois E aí Eu vou dar uma esfumadinha Em todo o côncavo Ó Inclusive Dou uma esfumadinha Aqui ó Nesse finalzinho Do olho Pra dar tipo Um acabamento Sabe? Lindo, lindo, lindo Pois bem Agora Eu vou pegar Esse lápis marrom Aqui da Flor Mar Que é uma marca Gente, turca Que eu encontrei Lá em Portugal Eu comprei alguns Esse aqui É a cor Ultra Brown Ó Aqui Eu gostei bastante Dos lápis Eu achei eles bem macios Mas assim, gente É um lápis marrom, né? Não é muito diferente Dos outros, não E aí Eu vou passar só na metadinha Do olho E eu vou fazer bem fininho Eu não faço Um delineadinho muito grosso Eu faço só aqui, ó Do meinho pra fora E aqui embaixo Eu vou fazer Só até a metade do olho Tá vendo? Que eu fiz só até aqui, ó Eu não preenchi ele inteiro Agora eu vou pegar Esse pincelzinho aqui Bem pequenininho Esse é o SC621 Da SP Colors Vou pegar O Chai Time Que é O último tom mais escuro Que a gente usou aqui E eu vou dar Uma esfumadinha Nesse lápis Com Essa sombra Faço a mesma coisa Aqui embaixo Isso aqui fica lindo, né? Quando une O esfumadinho De baixo E o de cima Lindo Vou pegar um pincelzinho Lápis Esse aqui é da Morphe M431 Vou pegar O tom Cocoa Glow Que é um marrom Lindo Amei o tom Desse marrom Porque ele não é Um marrom vermelho Ele é marrom Marrom E aí eu vou dar Uma escurecidinha Só aqui no finalzinho, ó Tá vendo? Só aqui no finalzinho Pra ficar um pouquinho Mais escuro E já vou puxando Um pouquinho aqui Pra fora, ó Pra criar Esse efeito Que a gente quer Bem alongadão Igual esse aqui Volto com o pincelzinho Chanfradinho E aí eu vou pegar O tom Golden Hour Que é o mais rosado E vou esfumar Abaixo Desse lápis marrom Que a gente passou Por último Pra criar um degradê Bem bonito Eu passo aqui Na frente também Eu sempre gosto De falar que Esse degradê Deixa o esfumado Muito mais rico, né? Aí, o que que eu fiz? Pra mudar um pouquinho Deixar aqui na frente Um pouquinho mais iluminado Eu peguei esse tom aqui, ó Shell e Dance Que ele é um pouco Furtacor Ele é rosa Meio lilás Ele é bem bonito E aí eu aplico Só aqui no comecinho Com o dedinho mesmo Tá vendo que ele já Deu meio iluminado? Achei que aqui Tá um pouquinho Marcadinho Venho com um pincelzinho Desfumar, ó E dou uma apagadinha Sempre indo e voltando Com os pincéis, né? Isso faz toda a diferença também Aí Eu vou fazer Os cílios agora Eu vou usar duas máscaras Essa aqui da Lancome A Idoli Que é uma das minhas Máscaras de cílios favoritas E eu ganhei lá na Cifurrá Uma amostra dessa Size Up Da Cifurrá Collection E eu gostei bastante Eu achei que ela é bem parecida Com a Better Than Sex Aí eu gosto de passar Da Idoli primeiro Que ela tá mais sequinha Eu sempre passo Uma máscara mais sequinha Primeiro E depois Eu venho com a máscara nova Olha que lindo que ficou Os cílios Eu amei Eu vou pegar Esse tonzinho rosadinho Que a gente usou aqui No comecinho E vou passar Um pouquinho aqui embaixo também Que eu passei desse lado E eu achei que ficou uma graça Fica bem iluminadinho Bom Vocês perceberam Que eu não tô de blush Né? Eu só tô com um iluminador Babadérrimo E nem com contorno Então eu vou fazer aqui O contorno Com o Hoola Glow Que disseram pra mim Que foi uma edição limitada Pelo amor de Deus Benefit Não faz isso com a gente Porque eu amo Esse produto Não faça isso com a gente Eu passo bem sem dó Mesmo Porque eu acho Que eu tava precisando De um contorninho Nessa face Seguindo o Benefit Ainda Eu vou passar Esse blush Que é maravilhoso E eu não sei falar O nome dele Rocka Blá 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 Ele é um tom de rosa Perolado Muito lindo E extremamente cheiroso Vou passar com esse pincel Aqui Da Dye Makeup É o F28 É um dos meus favoritos Pra passar blush E eu gosto dele Porque ele é bem sutil Bem sutil mesmo Tem gente que até fala Ai eu tenho que ficar Esfregando 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 É realmente Não é um blush Muito aparecido Sabe Ele é mais contido Mas eu gosto Olha que efeito bonito Que ele dá Tá vendo Ele é mais translúcido Assim E eu acho bonito Isso num blush Eu gosto Olha que lindo Aff Que mara Nos lábios Eu vou usar aqui Um batom Gente Eu Tô atrás desse batom Já tem um tempo Muito tempo Na verdade Sexual Healing Da Nars É um batom Que é impossível encontrar Eu já fui Umas 10 se forras Atrás desse batom E nunca tinha E aí Entrou 3 unidades No site da Sephora E eu comprei Eu consegui comprar Ele tá novinho Nem sei como vai ficar No meu lábio Olha isso Ele é perolado Gente Ele tem uma cintilância Olha isso Isso aqui deve ser lindo Vamos lá Uau Vocês tão vendo isso? Gente Ele é perolado real E ele é cremoso Gente Que lindo Ele tem umas nuances Assim Meio roxinho Sabe? E eu achei que combinou Super com o olho Nossa Que lindo Eu vou contornar O lábio Com o lápis Da Kiko 534 É um dos que eu mais uso E eu gosto sempre De fazer depois De aplicar o batom Vocês sabem, né? Nossa Tô apaixonada Olha como o batom Eu juro que eu ia passar O gloss 18 Da Kiko Por cima Porque ele é bem perolado Tá vendo? Ele tem bastante cintilância Só que com esse batom Eu nem precisei E aí, amores? Vocês gostaram Dessa maquiagem? Bom, eu preciso dizer Que, mais uma vez Too Faced Acertou em cheio E eu acredito Que se essa paleta Vier pro Brasil Vai ser Um arrebento De vendas Viu? Porque olha Que paleta bonita Inclusive Eu indico muitas coisas Da Too Faced E vocês pedem Cupom de desconto Vamos fazer Uma rebelião E vamos pedir E vamos pedir Pro Too Faced Fazer um cupom De desconto Estelemos Não, eu tô brincando Não tô brincando não Tô falando sério Você tá falando sério? Ih, rapaz Eu queria muito Ser notada Pela Too Faced, né? Já fui Há um tempo atrás Acho que no começo Da pandemia Mas aí me esqueceram Enfim Gostei muito Aprovadíssima Eu acho que dá Pra criar muitos looks Maravilhosos Com essa paleta Eu me despeço aqui E eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima